Bom galera, aqui é o Tarcísio e estamos na parte 3 do plantão de dúvidas desse jogo incrível que é o Pocket Dragon 1ª edição e hoje as duas dúvidas elas são todas referentes ao Elfo. O Elfo de todas as raças é aquela que dá um pouquinho mais de dúvida e confusão em duas partes. Então eu vou ler aqui a definição completa do Elfo e depois eu vou elencar as duas partes que causam um pouco de confusão e vamos tentar esclarecê-las, tá bom? Então, olha só, Elfos são criaturas longevas e ligadas ao natural e à magia. Possuem movimento 9, recebem um bônus de mais 1 nos danos causados por arcos e calculam as magias diárias como se tivessem um nível a mais. Em contrapartida, um Elfo jamais possui como dado de vida um dado superior ao D8. Então essa é a definição. Então tem duas coisas aqui que sempre geram confusão. A primeira é essa questão do dado de vida, né? Como é que funciona? E a segunda é a questão da magia. Aqui tá falando que ele calcula como se tivesse um nível a mais. Então vou colocar pelo mais simples que é essa questão do dado de vida. A gente precisa entender que o Pocket Dragon é diferente das edições antigas do D&D, onde não existia diferença entre classe e raça. Por exemplo, se você pegar o D&D BX, o Elfo é uma classe em si mesmo. O Anão é uma classe em si mesmo. E tem vários jogos que... principalmente jogos OSR que mantém isso, né? Em que o Elfo é uma classe e funciona. Aqui no Pocket Dragon, não. Aqui é uma combinação. Você escolhe qualquer classe com qualquer uma das quatro raças. Você tem quatro classes, que é Homem de Armas, Ladrão, Clério e Mago. E você tem quatro raças, que é Humanos, Elfos, Anões e Halflings. Então, é uma combinação desses dois fatores. O que acontece? Acontece que, geralmente, o dado de vida, ele depende da classe. Por exemplo, o Homem de Armas tem um D10 de ponto de vida. Os ladrões, um D6. Os clérigos, um D8. Os magos, um D4. E o que que acontece? Aí, o que vai determinar vai ser esse dado de vida da sua classe. Menos se você for um Elfo. Porque se você escolher um Elfo e você escolher ser um Homem de Armas, o Homem de Armas, ele, tecnicamente, ele tem um dado de vida que é um D10. Mas você é um Elfo. E o máximo que você pode ter é um D8. Então, por ser Elfo, você vai rolar um D8 no seu dado para determinar os seus pontos de vida. E não um D10, que seria do Homem de Armas. Então, isso funciona só quando o Clérigo decidir o Clérigo. Só quando o Elfo decidir ser Homem de Armas. Tá bom? Então, se ele for ser um Homem de Armas, ele vai rolar um D8. Ai, mas e se eu decidir ser um Mago? Que o dado de vida da classe Mago é um D4. Eu vou rolar um D8? Não. Ai, você vai respeitar o dado da classe. Se você decidir ser um Mago, você vai ter um D4 como dado de vida para determinar os pontos de vida. Se você decidir ser um Ladrão, um D6. E se você decidir ser um Clérigo, um D8. Você só não pode ser de uma classe que tenha um dado de vida superior a um D8. Então, é isso. Mas por que que colocou isso, então? E não especificou que é justamente com Homem de Armas. Eu acredito que, pelo menos na sua gênese inicial, o Pocket Dragon pensava em ser um esqueleto em que pudessem surgir suplementos e novas classes, como surgiam, na verdade. Então, qualquer outra classe que surgisse, que fosse lançada oficialmente, ou de fan-made, de forma fan-made, iria respeitar essa regra. Então, esse é o primeiro. Então, ele vai respeitar o dado de vida de cada classe, com exceção do Homem de Armas, que vai ser o D8 e não o D10, que seria. Essa é a primeira dúvida. A segunda, ela já é um pouco mais complexa, mas ela meio que foi explicada quando a gente considera que o Elfo, ele não é uma classe. Ele é só uma raça que você tem que combinar com uma classe. que é relacionada à magia. Aqui está falando, ó. Primeiro, ele fala que Elfos são criaturas longevas e ligadas ao natural e à magia. Beleza. Calculam as magias diárias como se tivessem um nível a mais. Tem duas implicações isso, né? Como o Elfo não é uma classe em si mesmo, no Pocket of Dragon, você precisa escolher uma classe, essa frase, ela só vai valer, só tem validade, se o Elfo escolher ser um mago. Só. Tá bom? Então, se ele escolher ser um homem de armas, ele não, essa frase não se aplica, porque um homem de armas não calcula quantidade diária de magias. Então, olha só, eles calculam as magias diárias como se tivessem um nível a mais, mas ele é de uma classe que não calcula magia diária, então a frase não se aplica. Ele simplesmente não lança magia, porque ele é um homem de armas. O mesmo vale por ser clérigo, e o mesmo vale por ser ladrão. E aí vai ter um plantão de luta pra clérigo, porque ao contrário da maioria dos jogos, OSR, em que o clérigo tem as magias divinas, aqui não. Aqui o clérigo, ele é bem mais específico e bem mais limitado, vamos colocar assim, mas isso vai ser o próximo plantão de dúvida. Então, essa frase só passa a valer se você decidir ter um Elfo Mago. Então, você tem um Elfo Mago, aí sim, o seu Elfo vai calcular as magias diárias, que é sempre duas vezes o nível, como se tivesse um nível a mais. Então, por exemplo, é... não, né? É... é... é isso mesmo, né? Então, por exemplo, um Mago de nível 1, ele calcula as magias diárias, se ele for um Elfo, como se ele fosse um Mago de nível 2. Um Mago de nível 5, se ele for um Elfo, ele calcula as magias diárias como se ele fosse um Mago de nível 6. Então, é uma boa combinação aí. Pra quem gosta de combos, fazer um Elfo Mago é bem interessante. Lembrando que um Elfo Mago vai ter um D4 pra decidir os pontos de vida que a gente viu na dúvida anterior. Tá bom? Não engambela e não começa a rolar um D8 nesses casos, não, que isso é, ó, safadeza. Tá bom? Então, essa regra da magia só se aplica no caso do seu Elfo decidir ser um Mago. Ele é um ladrão? Ele não tem direito a magia nenhuma. Ele é um clérigo? Não tem. Ele é um homem de armas? Não tem. Porque essas classes não calculam magias diárias. Então, tá muito bem escrito isso e... e é por isso. A confusão é por causa disso. Muitos jogos OSR colocam o Elfo como uma classe em si mesmo. e o Elfo como classe em si mesmo se você pegar os jogos o Elfo ele é um misto de guerreiro com mago, né? Sim. Tanto é que tem jogos em que você todo dia você escolhe se naquele dia o Mago vai ter disponível as habilidades de guerreiro ou as habilidades de Mago. Tem outros que já combinam os dois. Né? Mas aqui não. Aqui são coisas diferentes. Tá bom? Uma coisa é Elfo uma coisa é guerreiro uma coisa é Elfo uma coisa é Mago que você pode combinar. Tá? Então é isso galera esse foi o Plantão de Dúvidas 3 o próximo vai ser falando sobre clérigos e mais um o outro o cinco vai ser falando sobre magia, né? Mas magia vai precisar de mais mais do que um único Plantão de Dúvidas. Tchau.